Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer um bolo e pudim de cenoura. É a primeira vez que eu testo essa receita maravilhosa. Vem comigo ver esse vídeo! Obrigado! O açúcar, a cenoura e deixe bater por um minuto. Acrescente o óleo e bata por mais um minuto. Coloque essa mistura em um bowl e acrescente a farinha peneirada. Misture até ficar uma massa homogênea. Acrescente o fermento. Misture delicadamente. Misture até ficar uma massa homogênea. Para o pudim, separe 3 ovos, 400 ml de leite, uma xícara de cacau em pó e uma lata de leite condensado. Coloque no liquidificador o leite, os ovos, o cacau em pó, o leite condensado e bata bem. Em uma forma caramelizada, coloque o pudim e por último a massa do bolo. Tampe a forma com papel alumínio e coloque para assar por 1 hora em banho-maria. Agora é a hora da verdade, vamos ver se deu certo. Deu certinho, agora é só esperar resfriar para desenformar. Parece que está super fofinho. Música Música Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Até a próxima! Música 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 Música